O criança vem pra roda, para todo seu gingado. O criança vem pra roda, para todo seu gingado. Batuga pra lá, batuga pra cá, seu corpinho balançar. A terça dos mais velhos, licença quem chegou antes. Meu nome é Clarete Braz, patrocínio. Sou educadora física, professora de educação física. E hoje com formação aí na área de música. E venho aqui pra falar do projeto Meninos do Batuque. Que saiu de dentro de um CIEP em Volta Redonda. Costumo falar que nós pulamos o muro da escola. E quando a gente fala pular o muro da escola, É porque eu consegui levar o conhecimento desse menino pra vários lugares. Meninos do Batuque, começa desde 2006. E até hoje tá aí. É um projeto que... É... Trabalhou, né? Dentro da escola. E teve como foco maior, né? Que segundo as professoras, crianças ficavam batucando em sala de aula. Mas tem como foco maior trabalhabilidade e competência pra leitura e escrita. Eu tô aqui, eu consegui guardar a primeira lata, né? Em 2006, quando ele foi lançado. Tá aqui, para além do Batucai, para além da lata, Aqui está aqui o... Todas essas emoções, Todas as... As conquistas, Todos os sonhos das crianças. A lata fica mais ou menos assim. Eu tô muito feliz em ser o projeto Que vem a partir do respeito à natureza, da terra, água, fogo e ar. E a gente tá aí pra falar. Eu vou falar pouco, Vou deixar pra que os meninos falam mais do projeto Meninos do Batuque. Ô, Pouco! Minha família é de volta, Redonda e região. Muito prazer. Meu nome é Cleiton Souza, pra quem não me conhece. Vim aqui falar um pouquinho, Um pouquinho, nem um milésimo, Do que foi os Meninos do Batuque pra mim. Então, o meu depoimento é um prazer estar aqui pra falar sobre isso. Galera, eu em 2009, 2010, mais ou menos, Eu entrei nos Meninos do Batuque. Uma criança rebelde, que não tinha comunicação, Não tinha amizade, Não conseguia estudar direito. Galera, e a professora Clarete me apresentou esse trabalho, Que até hoje vem fazendo um sucesso inacreditável, Ajudando muitas crianças, muitos jovens e adolescentes. Galera, eu venho falar pra vocês que hoje, Uma criança que antes não tinha amizade, Não tinha comunicação, Hoje tem as redes sociais com mais de 100 mil seguidores. Eu venho aqui mostrar meu trabalho pra região sul-fluminense, Como os Meninos do Batuque me ensinaram com percussão. Hoje sou DJ, se não fosse a percussão, O DJ é impossível de estourar, Porque não adianta você ser DJ sem manjar de percussão. Galera, muito obrigado a todas as organizações dos Meninos do Batuque, Excepto Neumarques, muito obrigado, Vocês foram incríveis comigo. Professores, me desculpa pela bagunça de antes dos Meninos do Batuque, E hoje eu venho agradecer a vocês, Fiquem perdão.